Com esse é o Irish Car Bomb, um drink americano feito para as comemorações de St. Patrick's. Você precisa de Jameson, o famoso whisky irlandês, Baileys, que é um creme de licor de whisky, a também famosa Guinness, um pint e um copo de shot. Primeiro sirva o Baileys, até a metade do copo de shot. E complete com Jameson. Depois sirva um pouco mais da metade de um pint, com Guinness. Caso prefira fazer com outras cervejas, como uma nacional, escolha do estilo stout ou porter, com baixo corpo. E agora é só jogar o copo de shot dentro do pint e mandar ver. Aprecie o Irish Car Bomb nas lojas mestrescervejeiro.com durante o nosso St. Patrick's Week.